Boa tarde para quem está em casa, Daniel Nunes. Então, vou conversar com o Tiago Leal Guese, ele que é chefe do serviço de coloprotologia do Hospital Moinhos de Vento, que fica em Porto Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul. Esse hospital, inclusive, que é referência em todo o país para o tratamento do câncer de colo retal. Ele se chama Tiago Leal Guese, vai trazer informações para a gente sobre o segundo maior número de câncer diagnosticado no país, que é o câncer de colo retal. A gente vai conversar com ele principalmente para dar dicas para quem nos acompanha em casa sobre sintomas, tratamento, prognósticos dessa doença, que segundo ele, inclusive, me trazia informações antes da gente iniciar essa conversa, que é uma doença que é assintomática e essa é a maior dica de ouro que a gente vai trazer justamente, porque enquanto a gente não tem sintoma, é a chance de se iniciar um tratamento com maior possibilidade de cura, né Tiago? Boa tarde. Boa tarde, Thelma. Boa tarde, telespectadores. Justamente, nós estamos no mês de março, e março, o março azul, né, é o mês escolhido no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, para conscientização e prevenção do câncer de intestino grosso, nós também chamamos de câncer colo retal, né, e o câncer colo retal, como tu bem dissesse, é no mundo o terceiro câncer mais comum, e no Brasil, infelizmente, essa estatística ainda é um pouco pior. Nós temos dados de 2023, mostrando que no território nacional, tanto nos homens quanto nas mulheres, o câncer de intestino grosso representa o segundo tipo de câncer mais comum. A gente não necessariamente tem que ter sintomas, não tem que ter necessariamente sinais, pelo contrário, quando nós temos esses sintomas e sinais presentes, geralmente, nós já estamos numa fase um pouco mais avançada da doença, então a preocupação maior deve ser justamente de submeter os pacientes com mais de 45 anos, sejam homens ou mulheres, a exames de prevenção, e existem basicamente dois exames que se prestam para isso, um deles chama-se teste de sangue oculto nas fezes, uma modalidade de exame em que se analisa a presença de sangue nas fezes, e um outro exame, mais empregado modernamente, que é a colonoscopia, que é um exame que se examina internamente o intestino grosso, em busca ou da lesão precursora, que é o pólipo, ou do câncer. E assim a gente consegue, então, diagnosticar o câncer na fase precoce e encaminhar o paciente para o tratamento com a maior chance de cura. Esses exames são exames que precisam ser feitos periodicamente, são exames que precisam ser feitos só nessa população de risco ali a partir dos 45 anos, como é o procedimento padrão, Thiago? Excelente pergunta. Nesses pacientes assintomáticos, se inicia os 45 anos, e a recomendação de periodicidade de repetição, por exemplo, da colonoscopia, é que seja no máximo a cada 10 anos. Se aceita um intervalo de 5 a 10 anos para repetição da colonoscopia. E se faz isso, então, dos 45 até os 75, 85 anos de idade. Mas, é importante ressaltar, tem se verificado atualmente no mundo inteiro, no Brasil não é diferente, um fenômeno da ocorrência de câncer coloretal, infelizmente, em faixas etárias, inclusive mais jovens. Faixas etárias que não são, portanto, essa na qual se preconiza a realização do exame de rotina. Então, indivíduos abaixo dos 45 anos de idade devem estar alertas, para sinais de alerta, como, por exemplo, sangue nas fezes, a percepção da alteração do funcionamento do seu intestino, por exemplo, pessoas que tinham uma frequência de evacuação diária passam a desenvolver, de forma inexplicada e súbita, passam a desenvolver prisão de ventre, ou passam a desenvolver, ao contrário, diarreia. Outro sinal, dor abdominal associado principalmente com inchaço da barriga. Ocorrência de anemia, identificada em exame de sangue. Então, esses são os quatro principais sinais e sintomas que devem alertar mesmo pessoas abaixo dos 45 anos, para a possibilidade de câncer de intestino grosso e necessidade, consequentemente, de fazer um exame de investigação, no caso aí, uma colonoscopia, então. A gente tem observado ultimamente, eu não sei se é em função das nossas mudanças que acontecem por conta da alimentação, por conta da correria, por conta da vida, que também se transforma com os hábitos alimentares, e a gente opta por comida industrializada, que é mais rápido, por fast food, por deixar de fazer aquela comidinha em casa ou industrializado, uma série de padrões que mudam com a própria evolução social, mas se vê um índice muito maior de pessoas com doença inflamatória intestinal, que também parece ter crescido, né? São correlacionadas essas doenças inflamatórias intestinais com os cânceres de intestino e até o câncer coloretal? Sim, na realidade, Thelma, tudo está interrelacionado, né? Esses hábitos de vida, com consumo de gordura, consumo de carne vermelha, alimentos processados, eles estão relacionados com um risco aumentado de câncer de intestino grosso, certo? Da mesma forma que as doenças inflamatórias intestinais, que é um subgrupo à parte de doenças, também representam um fator de risco para desenvolvimento do câncer coloretal. Então, genericamente falando, nós sabemos que tem uma parte dos casos de câncer de intestino grosso que são atribuíveis a questões genéticas, que são aquelas pessoas que têm familiares, que têm câncer de intestino grosso ou que têm pólipos. Os descendentes dessas pessoas têm uma chance maior de desenvolver câncer de intestino grosso, mas também têm condições, como tu dissesse, a doença inflamatória intestinal, seja a retocolite ulcerativa, seja a doença de Crohn, como hábitos de vida, sedentarismo, tabagismo e essa dieta rica em gordura e rica em carne vermelha e processada, que são fatores de risco para o câncer coloretal. Outro fator importantíssimo é o baixo consumo de fibras, baixo consumo de legumes, de verduras e saladas, que é um outro fator de risco dos principais. O que a gente deve priorizar, já que existem alguns dados, como tu disseste aí, que são inevitáveis, que é a hereditariedade, a genética, né? O que a gente pode fazer para evitar aumentar o risco de ter uma doença inflamatória intestinal ou até culminar aí com um câncer coloretal? Para essas pessoas que têm história familiar, talvez a informação mais relevante e a mais básica é ter conhecimento do seu histórico familiar. muitas pessoas não sabem quais são as doenças que seus familiares tiveram, seus pais, seus avós, porque existe uma chance aumentada, verdadeiramente aumentada, de desenvolvimento de câncer nessas pessoas e essas pessoas, inclusive, têm uma recomendação para procurar o seu médico numa fase ainda mais precoce que os 45 anos de idade, tá? Vou te dar um exemplo bem prático para os nossos telespectadores. Se tu tem um familiar, um pai, por exemplo, que teve um câncer de intestino grosso na faixa etária dos 50 anos de idade, a recomendação é que tu procure o atendimento médico 10 anos antes da idade do diagnóstico do teu pai, ou seja, tu procura aos 40 anos de idade, não aos 45, porque a gente sabe que o câncer é um processo lento, mas um processo evolutivo. Então, a gente tem que procurar ainda antes da idade de diagnóstico desse familiar. Então, saber quem são os familiares que tiveram, com que idade tiveram o diagnóstico, para procurar cerca de 10 anos antes desse caso do familiar. Tiago, e se eventualmente a pessoa tiver o diagnóstico do câncer coloretal, esse câncer de intestino, isso não é uma sentença de morte, ou é? Não. Pelo contrário. Se nós avaliarmos o câncer de intestino grosso no contexto geral de todos os tumores do aparelho digestivo, o câncer de intestino grosso é um dos que tem o melhor prognóstico. E, obviamente, quanto mais precoce é o diagnóstico, melhor é a taxa de cura. Pacientes com tumores diagnosticados na fase 1 da doença, que a gente chama, que é a fase mais precoce, tem taxas de cura superior a 90%. E são justamente esses pacientes que são diagnosticados nos programas de prevenção, com colonoscopia, com sangue oculto nas fezes, é que a gente consegue identificar nessa fase 1. Mas, mesmo assim, pacientes com tumores diagnosticados na fase 2, na fase 3, tem taxas de cura com cirurgia, complementada ou não com quimioterapia, que são muito bons, muito bons, e acima da maior parte dos tumores que nós temos nos outros órgãos. Então, independentemente do diagnóstico, o objetivo sempre é manter o pensamento positivo, uma boa estratégia e tratamento, porque a expectativa é sempre de que realmente a pessoa vença essa batalha. Exatamente isso. A perspectiva é extremamente positiva, obviamente que ainda tem muito para se desenvolver, mas o prognóstico do paciente com câncer coloretal atualmente é um prognóstico muito bom, principalmente naqueles casos mais iniciais, como eu disse anteriormente. Essa campanha que é desencadeada no mês de março é mais no sentido realmente de despertar o cuidado e romper principalmente com o preconceito, especialmente com um exame que é muito difícil das pessoas aceitarem que é fazer a colonoscopia, né, Thiago? Exato. A intenção maior da campanha do Março Azul é alertar a população para a relevância do tema, mostrar que é uma doença comum, mostrar que é uma doença que tem uma taxa de mortalidade, se não identificada, mas mostrar, por outro lado, que tem um exame de prevenção, e que esse exame de prevenção, ele evita a ocorrência da doença e evita a mortalidade pela doença. E quebrar esse tabu, que existia antigamente, mas que cada vez está menor, isso é uma coisa muito gratificante. Eu sou formado há 20 anos, eu tenho visto isso ano após ano, as pessoas têm cada vez mais procurado a gente, cada vez menos elas têm preconceito, e cada vez mais elas se preocupam com a sua própria saúde, a saúde dos seus familiares, e buscam fazer o exame de prevenção, no caso, a colonoscopia. Tá certo, então. Agradeço ao Tiago pelas informações, mais uma vez, e me despeço de ti, pedindo para que tu reforce a importância dos exames preventivos, e fortaleça aí esse chamado às pessoas pelo cuidado à saúde. Bom, agradeço então, Thelma, a ti, telespectadores, e deixo essa mensagem. Se você tem mais de 45 anos de idade, ou se você identifica em você algum sintoma, desses que eu comentei anteriormente, presença de sangue nas fezes, mudou o funcionamento do seu intestino, surgiu alguma dor abdominal, um inchaço na barriga, fez um exame de sangue que foi identificado uma anemia, ou se você tem um familiar com câncer de intestino grosso, procure o seu médico, comente com ele isso, que ele vai solicitar, portanto, um exame de prevenção, uma colonoscopia, a qual você vai fazer, vai ser um exame tranquilo, e assim a gente vai estar, então, portanto, reduzindo a incidência, reduzindo a mortalidade dessa doença. Tá certo, então. Muito obrigada mais uma vez, Tiago. Daniel Nunes, então, conversei com o médico proctologista, trouxe informações importantes aí, dicas valiosas, né, claro, pra gente cuidar da saúde, tratando sobre um assunto que, eventualmente, ainda é tabu em algumas famílias, mas, felizmente, com um prognóstico muito positivo pra aqueles que, eventualmente, tenham um diagnóstico de câncer de colo retal. Retorno contigo pro estúdio. Tchau, tchau.